Essa aqui é a parte dos músicos, tem muitos LP's Molejo, Roberto Carlos, Menudo, muitos instrumentos, muitos instrumentos Christian Ralf Violões Essa parte aqui já são com bits de formatura, cada um mais chique do que o outro Meu Deus, top! A parte de esporte, muitas camisas, muitas camisas, muitas mesmo Notifical Muitos Muitos Um Fis